E agora, nós vamos passar pra vocês, sabe qual kit? Aquele kit da Kelly Cat, com 40 peças, sendo somente conjuntos e vestidos. Lembrando vocês, que a Kelly Cat, as peças masculinas, elas vêm como WRK. Olha essa peça com moletinho, gente, que linda! E as peças femininas, vêm com a etiquetinha da Kelly Cat mesmo. Esse kit, ele contém 40 peças, dentre os conjuntos e vestidos. É um kit pequeno, as peças estão lindas, bem coloridas. Pra vocês verem, as peças de meninos, tem as peças com manguinha, tem as peças regatas, tem os vestidinhos. Então, não perca tempo. E mais, esse kit tá com preço sensacional. Pra você que não conhece, entre em contato conosco. Gente, olha o detalhe da perninha desse short feminino, com esse lacinho. O detalhe dessa masculina, com a orelhinha. Então, cada peça com o seu detalhe especial. Não perca tempo, então. Entre em contato com o atacado Vitória. Venha fazer parte da nossa família. E garanta agora mesmo o seu kit.